Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui as muitas misericórdias de Deus têm se renovado sobre nós. E eu estou feliz com o nosso Deus porque o Senhor Ele tem feito mais do que o que nós merecemos, pedimos ou até mesmo imaginamos. Glórias a Jesus, queridos, olha só, nesse exato momento eu quero dar continuidade à nossa campanha de oração onde o tema é Recompensa. E eu sei que a recompensa para a tua vida vem na mão de Deus. Sabe quando você entende que o trabalho é árduo, é difícil, é complicado, mas que Deus é fiel para te recompensar? Não importa o quão difícil seja ir neste lugar, você sabe que Deus vai dar um jeito de recompensar porque Ele é fiel. Então, em nome de Jesus, já vai tomando posse e renovando a tua fé na presença do Senhor porque você não vai parar com esta obra. Tem recompensa para você no final. Se você crer, já confirma aí nos comentários que é o teu. Amém! Glória a Deus! Queria te avisar para vocês, olha só, dia 21 de outubro temos encontro em Madri, Espanha, tá bom? Dia 27 de outubro temos encontro em Milão, Itália. Você é o nosso convidado a vir buscar a Jesus. Glórias a Deus! Entrada gratuita, chama todo mundo, forma a tua caravana, vem buscar o papai juntamente conosco. Amém! Glórias a Deus! Queridos, nesta hora, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para ouvir Deus falar contigo? Então, já chega declarando. Fala porque teu servo ouve. Fala porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você. Glórias a Deus! Pega a palavra de Deus, vamos fazer leitura lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Eu quero que você guarde bem porque é a resposta de Deus para a tua oração. Talvez você dobrou o joelho dizendo, Deus, eu não aguento mais, não vai dar em nada, eu não aguento, não suporto. Não adianta, aí Deus, Ele fala assim para você, nesta hora, não desiste, porque tem recompensa. Não para, porque aquilo que você precisa vem da minha mão, diz o Senhor para o teu coração. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma saça. E olhou, e eis que a saça ardia no fogo e a saça não se consumia. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Aqui Deus estava se manifestando, se apresentando a Moisés. E o interessante é que o Senhor, Ele estava aparecendo no meio da saça, que pegava fogo e não se consumia. Agora entenda só algo. Quando você olha para a saça, você vai entender que o sarsal, ele é uma espécie de espinheiro do deserto. Ele tem espinhos. E o que Deus estava fazendo com Moisés ali, era falando para ele que ele iria ter uma trajetória a partir de agora, uma caminhada. Ele teria um chamado, um legado, uma missão. Deus colocaria uma responsabilidade sobre a vida de Moisés, que era libertar o povo de Israel. Uma responsabilidade muito grande, queridos. E sabe por que Deus, Ele apareceu exatamente através do sarsal, exatamente através da saça, exatamente através daquele espinheiro do deserto? Porque o Senhor, Ele estava trazendo em um ato profético, uma noção para Moisés. Moisés, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por vezes vai ser espinhoso. Por vezes vai ser complicado. Queridos, tem gente aqui que está entendendo. Sabe por quê? Porque você recebeu uma chamada, um legado da parte de Deus, que tem sido tão difícil. Lidar com pessoas no lugar onde você está, tem sido difícil. Trabalhar com gente dentro desse ambiente, tem sido difícil. Organizar as coisas aí dentro, tem sido difícil. Tem hora que você diz assim, Deus, por que você não levantou outro? Senhor, por que você não bota outra pessoa para falar esse negócio? Por que você não botou outra pessoa para dar esse direcionamento? Por que que é eu? É tão difícil, é tão espinhoso, é tão dolorido, é tão complicado, que tem hora que você não quer fazer. Mas Deus está dizendo para você, Pode até ter espinho. Olha que pode até ter espinho, mas tem recompensa para a tua vida. Deus está dizendo para ti nessa hora. E não espera da mão do homem, não espera da mão de Deus, porque é Deus quem vai te recompensar. Se você já crê nessa palavra, Você já vai declarando aí, eu já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Tem gente que tem dito para Deus, Deus, é tão difícil. É tão complicado lidar com gente aqui nesse lugar. É tão complicado lidar com pessoas, Senhor, dentro dessa casa. Tem hora, Pai, que eu quero desistir. Tem hora que eu quero retroceder. Tem hora que eu quero voltar atrás. Tem hora, Senhor, que eu estou para largar tudo, para abandonar tudo, porque eu não suporto mais. Aí, Papai está dizendo para você. Está espinhoso. Porque o que eu coloquei você para fazer aí nesse lugar é espinhoso mesmo. Não é qualquer pessoa que suportaria, não. Por isso que Deus escolheu você. Olha que não é qualquer pessoa que se colocaria no teu lugar. Para estar fazendo o que você está fazendo. Orando, talvez, por alguém que te machuca. Olha que intercedendo, talvez, por alguém que não quer nada com Deus. Olha que pagando preço por algo que parece um projeto fracassado. Verdadeiramente. Não era qualquer pessoa que iria fazer isso. Mas Deus está dizendo, quando eu te escolhi, eu sabia, Ravana Brassonecanta, do que havia no teu coração. Eu sabia do quanto você, olha aqui, conseguiria suportar. E Deus está dizendo para ti, por mais espinhoso que esteja, Não desista, não pare, não retroceda. Não largue tudo, sabe por quê? Porque tem recompensa de Deus chegando para a tua vida. Tem recompensa de Deus chegando para a tua história. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça. As coisas não vão ficar desta maneira. Levanta a tua cabeça. Daqui um pouquinho vem recompensa. A Bíblia vai nos falar que, olha aqui, Moisés estava sendo chamado para libertar o povo de Israel. Que eles não tinham nada mais árduo. Do que libertar um povo. Que estava oprimido há anos pelo inimigo. A obra que tu está aí dentro é coisa difícil. É coisa de anos. Tem gente que está entendendo o que papai está falando. Se você está entendendo, declara aí. É para mim esta palavra, Senhor. Ravana Brassonecanta. É coisa de anos. É uma reestrutura que você tem que fazer. É sarar uma ferida que há muito tempo está da mesma maneira. É lutar por alguém que há muito tempo. Olha aqui. Ninguém dá mais nada por ele ou por ela. Mas Deus está falando para você nesta hora que essa obra é espinhosa. Mas tem recompensa para ela. Sabe o que eu acho lindo? Moisés, ele passou 40 anos no deserto com aquele povo. Queridos, não foi fácil a chamada de Moisés. Por vezes, Moisés, ele pensou que não ia aguentar, não ia suportar. A palavra diz isso. Mas sabe o que ele vai contemplar? Ele vai contemplar todo esse povo se preparando para entrar na terra prometida. Ele vai contemplar, ele vai contemplar todo o cenário do cumprimento da promessa de Deus chegando para a vida daqueles que ele tem pago um preço tremendo. Deus está dizendo para você, é espinhoso, é. Mas lá no final você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena o preço que eu paguei, a oração que eu fiz, a renúncia que eu passei. Porque hoje esta pessoa está entrando na terra prometida. Hoje essa pessoa tem salvação. Hoje essa pessoa está liberta do vício. Hoje essa pessoa está liberta da prostituição. Hoje essa pessoa está liberta dos atos imorais. Deus está dizendo para você, olha, pode ser espinhoso, mas vale a pena. Porque o que está por vir não tem ouro, não tem prata na face da terra que possa pagar. É coisa linda, é recompensa que só vem dos céus. É recompensa que só vem dos céus. Em nome de Jesus, se você já crê nessa palavra, declara aí, eu creio, Senhor. Eu tomo posse desta palavra. Eu sei que tem dia que os espinhos estão machucando os pés. Quando Deus se apresenta por intermédio da saça a Moisés, Deus estava dizendo, vai ser espinhoso. Vai ser como andar em espinhos mesmo. Mas o final, você vai abrir a boca e vai dizer valeu a pena. Deus está dizendo para você, nessa hora, levanta a tua cabeça, vai valer a pena. Declara aí nos comentários, vai valer a pena. Declara aí, vai valer a pena. Vai valer a pena. Esse povo não vai ficar no meio do caminho. Tem gente que tem pagado um preço tremendo dentro da tua casa. Talvez só você sirva a Deus aí dentro. E você está, olha, pregando, orando, falando, fazendo na medida do possível que você pode. E tem hora que as coisas estão tão complicadas que você diz assim, vou parar. Não quero mais saber. Vou lavar as mãos. Vou deixar. E Deus, Ele fala para você. Não, você está numa grande obra e no final vai valer a pena porque tem recompensa. A recompensa vai ser de salvação. Vai ser de libertação. Vai ser de transformação. Vai ser de vitória, de milagre para a glória de Deus. Sabe o que Moisés viu? Moisés viu um povo liberto. Deus está dizendo, te prepara para ver o teu filho liberto, a tua filha liberta, a tua casa liberta. Te prepara para ver, olha aqui, Deus enviando recompensa dos céus para a tua vida. Porque você não pisou em espinhos em vão, não. Tudo isso que você tem suportado vai valer a pena porque Deus vai te surpreender. E no final de tudo isso, devanablaxaravadabracéria, tu vai botar a mão no peito e vai dizer, missão cumprida. Missão cumprida. O inferno queria matar, mas o meu Deus deu vida. O inferno queria destruir, devanablaxaria, mas o meu Deus não deixou. Se você crê, toma posse, recebe esta palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, eu quero orar juntamente com você. Coloco teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Juntos clamemos em nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Olha só, e como eu sempre peço para você, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus? Quem vai ser o canal de bênção? Você, tá bom? Então, compartilha com alguém. Não é inscrito ainda? Se inscreva, tá bom? Ativa aqui o sininho para não perder a notificação. Já é inscrito, você já é de casa. Faz aquilo que eu sempre peço. Convida, quando você puder, para juntos nos alegrarmos aqui na presença de Deus. Conto com você para fazer essa obra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer e enaltecer teu santo nome. Deus, não é fácil. Senhor, tem hora que parece que estamos pisando em espinhos. Mas não é à toa, Senhor, que o Senhor se apresentou para Moisés por intermédio de um espinheiro. Era mostrando que a partir daquele momento o caminho ia ser espinhoso. Mas Deus, afinal, valeu a pena porque o povo foi liberto. Houve milagre, houve cumprimento de promessa e não tem ouro, não tem prata, Senhor, que pague isso. Todo preço, toda renúncia, toda oração, toda lágrima vale a pena. E eu creio que na vida desta pessoa não é diferente. Talvez ela estava, Senhor, para desistir, para retroceder, para parar na blasforia. Mas o Senhor marcou um encontro com ela para dizer, vai valer a pena, a recompensa vai chegar. Declara aí nos comentários, a minha recompensa vai chegar. Declara para o inferno saber que você já entendeu. A minha recompensa vai chegar. Deus vai te recompensar. E no final da história você vai ver essa libertação. No final da história você vai ver essa transformação. No final da história você vai ver esse milagre, essa vitória, essa providência de Deus. Porque o Senhor é mais do que fiel na tua vida. Se você crê, toma posse e recebe. Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Amém, queridos. Que o Papai do Céu seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.